Amigos do Portal JC 24 Horas, olha só, depois de um domingo cheio de problemas, agora há pouco lá no Jean, notícia ruim, sacaneado, lá arrumaram a tabacaria do rapaz, rapaz trabalhador, e o pior é que talvez outras vão aparecer também, infelizmente é uma realidade. Agora vamos falar de coisa boa, não é coisa boa não, maravilhosa, domingo você precisa descansar, curtir, para aguentar o Rajon na semana que vem, sugestão de pauta para vocês, posto Aliança e Grupo Paratinado, daqui a pouco uma aliança de sucesso, olha só, o pessoal começa a se concentrar por aqui, os amigos já estão tomando uma geladinha, sem problema, aqui ó, as meninas bonitas também já estão aqui, as cadeiras já estão sendo preparadas, e daqui a pouco, buscar o vivo de primeira qualidade, no melhor posto de combustível da cidade de Floriano, posto Aliança, é o seguinte, é o posto da família, por que o posto da família? Aqui você encontra espaço para a sua criança, vamos mostrar aqui rapidinho, está ali ó, a área de lazer, que é o Aliança Kids, para as crianças, né, logo depois ali o campo de futebol, para o marmanjão suado, depois da gelada ou antes, e é claro, hoje esse evento em especial, os freezers já estão aqui do ponto, ó, está aí, mostrar para cá os freezers, cheio de gelada, as cadeiras também esperando vocês, daqui a pouco, todas elas organizadas, e Grupo Paratiná, o melhor grupo de samba, de música ao vivo aqui para você, então, o JC 24 horas, tem um encontro marcado com todos vocês, daqui a pouco, começar às 16 horas, eu, 4 horas em ponto, esse é um compromisso, mais 4, 6, 5 horas, estarei aqui, Felipe Nascimento, é isso aí, meu amigo, eu, no caso, tomar uma cajuína, e você vem para a sua gelada. 4 horas começa, eu estarei aqui, 4, 6, 5 horas, Grupo Paratiná, você e Costa Aliança, uma aliança de sucesso, Portal do JC 24 horas, com você.